Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Alice. E se você ainda não é inscrita, corre e se inscreve pra você já não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Hoje então, aqui nesse vídeo, a gente vai fazer um elefantinho super fácil, que fica bem bonitinho, gente. Vocês vão ver como é facinho de fazer. Gente, esse modelinho é super versátil. Você pode vender ele, gente, como lembrancinha, né? Você pode estar fazendo chaveirinho, você pode estar fazendo como ímã de geladeira, né? Pra pessoa pôr uma foto também nos quadros de foto, né? Aqueles que vai com ímã. Você pode usar ele como aplique pra quadrinhos de bebê. Você pode colocar em guirlandas. E você pode também estar fazendo mobiles para bebê também, tá? Então, eu estou fazendo esse modelinho aqui com o feltro mescla, tá? Então, pra ficar um modelo diferente, você pode estar fazendo no feltro cinza também, que não tem problema nenhum. Depois eu vou fazer um outro elefantinho com um tom de azul, que vocês vão ver também que fica muito bonito. Que não perde nada também para o cinza, tá bom? Então, vamos começar. Aqui eu já cortei. E o rabinho dele, gente, ó, já cortei também, tá? Lembrando que o elefantinho tem rabinho. Esse modelo aqui vai rabinho. E eu vou posicionar assim, ó, por dentro do feltro. Gente, esse modelinho aqui, ele permite que você faça também o ponto de alinhavo. Se caso você não souber fazer o caseado, você pode estar fazendo um alinhavo bem pequenininho. Capricha bem aqui nesse ponto de alinhavo, que o seu elefantinho também vai dar certo, tá bom? Então, nós temos duas formas de costurar esse elefantinho. Você pode tanto fazer no alinhavo, comece com alinhavo, com pontos bem pequenininhos, para ficar bem costuradinho. E, gente, pode ser que nas perninhas, aqui na trombinha dele, né, você não consiga deixar tão redondinho, tá bom? Mas fica um efeito legal. Para quem tem, assim, gente, muita produção, vamos supor, você vai fazer 100 lembrancinhas dessa. E a cliente chorou, chorou, que quer mais barato. Gente, corre para o alinhavo mesmo, que você vai fazer mais rápido, tá? Vai te dar menos dor de cabeça e vai ficar bonitinho também, tá? Para você conseguir baratear a sua lembrancinha. Se caso você queira deixar ele mais gordinho, mais caprichadinho, com uma carinha, assim, mais trabalhosinho, né, gente? Então, você faça com ponto caseado, tá? Então, ambas as costuras eu vou começar costurando já por aqui, ó. Porque aí eu já venho aqui e já prendo logo esse rabinho, para não me atrapalhar depois. Então, eu vou vir costurando aqui, faço essa voltinha toda e venho aqui. Deixo esse espacinho aqui, para conseguir encher, tá bom? Eu vou costurar aqui e já venho. Olha, pessoal, aqui eu resolvi alinhavar para a gente ver como fica, tá? Porque, para não ficar nenhuma dúvida, né, no caseado é certeza que dá certinho e mais fácil de encher também, tá? No alinhavo, a gente tem que vir aqui só com um pouco de delicadeza. Ó, com pouca fibra, eu já até coloquei muito aqui, ó. Deixa eu puxar aqui de volta. Então, aqui você, ó, coloque um pouquinho para conseguir jogar lá na tromba, ó. Aí, com a pontinha aqui do pincel, ó, eu consegui empurrar aqui. Eu gosto, pessoal, de encher com o pincel essas peças pequenas, assim, porque aí evita de você estourar a costura, tá bom? Ó, eu vou pegar agora um pouquinho e vou jogar lá no pezinho. Vocês estão vendo? Eu estou enchendo por partes, ó. Já enchi aqui um pezinho e vou aqui encher o outro. Quando a gente faz com alinhavo, geralmente fica uma borda aqui, assim, pessoal. Vocês estão vendo, ó? Mas eu não acho feio, tá bom? Olha, gente, já está cheio. Olha só, fica um resultado bonito, gente, mesmo com alinhavo, ó. Eu gostei. Agora, vamos colocar o olhinho. Passo aqui para esse lado, ó. E vou vir aqui com o outro, ó. Minha linha está dupla. Ó, eu volto aqui, perto da costura de novo. Vou puxar e prender aqui na argolinha, ó. Então, o meu elefantinho vai ficar com o olhinho dos dois lados. Com essa própria linha aqui, eu vou vir aqui e fazer os cílios, ó. Já coloco os cílios aqui, ó, por baixo da pérola. Se você for querer colocar uma fita para prender a sua argola de chaveiro, é só na hora de você estar costurando aqui, coloca um pedacinho de fita, né, dobradinho aqui dentro e costura como a gente costurou o rabinho. Olha só, gente, está pronto aqui o nosso elefantinho. Gente, agora é só você cortar uma vez aqui no feltro. Se for menina, você faz a orelhinha rosa. Se for menino, você faz a orelhinha azul. Agora eu passo cola aqui, ó, no avesso. E colo perto aqui, ó, dos dois lados para ficar simétrico, gente. Está vendo? Eu já vou aproveitar e vou passar um blush aqui, gente, ó. Se você ainda não deixou o seu like, já deixe o seu like e o seu comentário. Deixa um emoticon, um coraçãozinho, se você acha que esse vídeo está te ajudando. E eu vou ficar muito feliz com a sua ajuda aí para mim também, gente. Que você dando o seu like, compartilhando o vídeo, você me ajuda muito, muito, muito. Olha só, gente, então está pronto aqui o nosso elefantinho. Vamos para o outro modelinho? Bom, para o nosso outro modelinho, gente, eu escolhi essa cor aqui para mostrar para vocês que o azul bebê também dá para fazer o elefante. Não precisa ser só o cinza. E aqui você consegue chegar num tom mais delicado, né? Assim, esses aqui são ideais, assim, para bebezinho, gente. Que eu acho que fica tão delicadinho nessa cor aqui do que nos tons cinza. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Esse elefantinho aqui, gente, ele não ia ter rabinho. Mas, gente, já sobram os retalhinhos na hora que a gente corta ele e não custa nada, gente. Ó, vem aqui e corta a olho o rabinho dele. É tão facinho, ó. E aí você já coloca aqui igual o outro, ó. Que na hora que está costurando, gente, não custa nada costurar o rabinho aqui, ó. Olha, gente, é parecido os dois moldes, mas não é parecido, tá? Olha, esse molde aqui é desse e esse aqui é do outro elefantinho. Eu vou deixar marcado para vocês que esse aqui é o cinza e esse é o azul, tá bom? Já coloquei a pedra dos dois lados, gente, puxando sempre aqui para aprofundar a pérola no feltro. E aqui por baixo, ó, eu faço um nozinho escondidinho. Gente, agora aqui nesse modelinho, olha que bonitinho que ele ficou. Então, aqui eu fiz ele um menininho. Se você quiser fazer a menininha, gente, faz ele no cinza clarinho. Coloca a orelhinha rosa, ó. Que vai ficar bem bonitinho também. E aí também tem a opção que você pode fazer, gente, no feltro, ó. Corta o coraçãozinho e cola aqui na trombinha, ó. Você pode tanto colocar nesse aqui também assim, ó. Se você quiser. Dá todo um charme, né? Fica bem bonitinho. Fica bem bonitinho. Fica bem bonitinho. Fica bem bonitinho. Fica bem bonitinho.